A espiaia me ama Meu marido chegou Ah, eu não vou me amarrar Qual a sua ideia? Por que eu não tava trancada? Porque eu tava com minha amiga Que boa é essa, velho? Eu posso explicar Eu tô explicando Eu acho bom ter uma boa explicação E eu tenho Pô, Deus! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha lá, olha lá Vai, tira Pega, bicho, graças a Deus Tem dois tutinhos aqui que tá me sufocando, velho Pronto, amor, vem cá Tá bom, eu vou tirar essa casinha, tá? Vai, tira Graças a Deus, amor Só a casinha tá me matando, velho Eu tô assado, mano Já pegou, já volto E tu não tem cima, velho? Não, eu tô tranquila Não tem os filhos, não E eu tô com o namorado dele, não, dona É isso aí, gente A gente confia um no outro, né? Então tá bom, gente Eu vou ter que ir, tchau Sua filha tá ficando doida Hoje, amiga, tá ficando doida? Você vai ver a louca agora Sua piranha Não briga não, gatinho Que merda é essa, bicho? Tira da minha amadinha Essa novinha amadinha Que merda é essa? Você acha que eu não vi? Viu o que, amor? Tô só dando um tiktok aqui com o mesmo É, é Tiktok, tu acha que eu tô com cara de otário? E essa marca de batom aí? Batom? Que batom, amor? Não, batom? Não vi batom, não Amor, eu tô indo jogar uma bola com a minha vida Vai jogar um fio, já volto E você ainda comentou a bola dessa piranha? Eita, a mulher ligando, bicho Tá onde? Tô no bar com o Lemoel, eu falei pra você Você vai demorar? Vou demorar um pouco, sim Tá vendo aí, velho? É por isso que eu nem caso Porque tem mulher no pé o tempo todo Chato demais Pega no meu pé, é ciumenta Mas não vive sem mim Que merda que tu tá fazendo aqui, ué? Eu tô canto com a mãe, tu? Eu também, velho Que c*** O que é esse? Não, não, não É de calhar Tá bom, amor Tchau Fudeu 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 Calma, deixa o menino Se você olhar pra uma bunda, você não vai reclamar Não interessa, eu me garanto Olha ele E aí, Linha? Aquela menina que tu tava ficando Onde ele tá pegando ela, velho? Eu não quero saber essa menina, mano Essa menina, essa mudada de cabeça, lixo Se ela te ligar aqui, agora tu vai correndo Ela vai morrer ligando aqui, mano Eu não vou voltar pra ela Não, velho Tu não vai aprender não, né, Linha? Do favor, velho Eu não sabia Eu gosto de homem com atitude, sabe? Ah, tu gosta de homem com pegada, é? Então não te esquina Porque eu vou chegar aí Vou te dar logo um beijo Dá aquele amasco Tu vai ver só, velho Pra ficar sem fôlego Não, me espera Quero só ver Acabei tirando teu prédio aqui, já tô indo aí Beleza, então, sobe aí Não era tu que a menina já se enfando? A primeira vez que a gente se encontra, né? Sim Amor, eu vou ir na casa da minha amiga fazer a unha Como assim que a menina? Preciso fazer a unha, esse cabelo dela que tá logo Puxa, meu Deus do céu, parece que eu tenho um ônibus lá, amor Ela veio buscar pra gente fazer a unha, mas não vou demorar Não, Laura, relaxa Eu levo vocês lá, irmão, até pra vocês quando eu tô fazendo magia, né? E não custa nada levar vocês lá, né? Fodeu! Amor, eu vou ter um ônibus aqui Pronto, amor Pronto, agora faz o que você quiser Não interessa a intenção Como assim? Tá indo no barco, meu amigo Ele é seu vagabundo Você nem é doido de ir Amor, aquele menino, ele tá estranho Não, amor, relaxa Você devia meter o louco na gente que queria assaltar Eu meto o louco nele, então, né? Tá bom, então, amor Já que você se garante Confia, rapaz Perdeu, perdeu Ele bate nele Vai pegar nunca Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai pegar a merda desse anel aqui que foi caro Tu só me ilude, tu não me merece não Pra mim já deu Puxa, gente quer não É, velho Deixa que eu te assumo Quer subir o que, mano? Toma, você vai te graça desse anel Tu me trai, tu me ilude, mas eu te amo Vem, vem, vem Vem, vem E aí, gostou, velho? Claro, velho, é o que meu marido Ele nem cigarro, mas não dura nem 15 segundos Aí não, né, mano? Tu vai falar mal do meu amigo Aí não dá, mano, aí quebra O que foi que aconteceu, velho? Quem é tu, mano? Eu sou 03 Tu acredita que ela tá falando mal do meu amigo? Tu bota fé? Ah, não bota fé Ele é meu amigo também, velho Tu quer trair, tu trai Mas agora fala mal dele Pois é, velho Isso é feio, mas isso não Falou, velho Trava na dose Ei Já pensou não Trava na dose